Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez com vocês. Sou a professora Elívia Soares, professora de língua portuguesa. Na aula anterior, falamos sobre estratégias de leitura de textos narrativos, mas hoje nós vamos falar de um gênero textual, um gênero textual muito importante, um gênero textual argumentativo, é a carta de reclamação. Vamos estudar sobre esse gênero textual, quando escrevemos uma carta de reclamação, para que escrevemos, que características esse gênero textual tem. Vamos lá? E para a gente iniciar a aula, vamos ler dois trechos. Acompanhem. Vamos ler o trecho 1. Há três anos não é feita a poda nas árvores da rua Comendador Queiroz. Uma das consequências é a entrada de água da chuva nos apartamentos, já que a altura das árvores ultrapassou a altura do prédio. Agora vamos ler o trecho 2. Na rua onde moro, a Frederico Maia, tem um buraco enorme, uma verdadeira cratera. Há meses, há meses, e a prefeitura nada faz. É tão grande que os moradores colocam entulho para que um desavisado não caia. Observem, gente, que nesses dois trechos nós temos reclamações. No primeiro, você observa que há reclamação que não houve a poda das árvores e está ocorrendo consequências, porque a chuva tem invadido os apartamentos por conta da altura das árvores. E no segundo trecho, nós também temos uma reclamação, que é em relação ao buraco enorme na rua onde o enunciador mora. E o que podemos fazer? Como podemos intervir sobre esses problemas? É aí que o gênero textual, carta de reclamação, entra. Que a carta de reclamação é um gênero textual, é justamente para que o enunciador, ele reclame, ele peça que algo seja resolvido. Vamos lá. Uma forma de intervir nesses problemas, produzindo textos, é escrevendo uma carta de reclamação, endereçada a alguém que tenha competência de solucioná-los. Vamos conhecer melhor a carta de reclamação. O texto tem um tom de cobrança. Por meio da carta de reclamação, o autor tenta conseguir algo de seu interlocutor. O interlocutor deve ser convencido de que é o responsável pelo problema e precisa, portanto, resolvê-lo. É por isso que na carta de reclamação, tem de ter um tom convincente, para que o interlocutor, a pessoa que está sendo endereçada a carta, ela possa resolver o problema. Os interlocutores de uma carta de reclamação não estão em presença. Então, há um distanciamento espaço-temporal. Por isso que é preciso utilizar, gente, os elementos de uma carta, de uma carta. O remetente, destinatário, local, data, para poder situar no espaço e no tempo. E quem são ali os interlocutores, já que uma carta de reclamação, ela não é feita fisicamente, presencialmente. Agora, nós vamos ler um exemplo de carta de reclamação, para você entender melhor sobre esse gênero textual. Olha só, gente. Vamos ler juntos, tá? Concentrem-se aí, prestem atenção na linguagem da carta, na solicitação da carta, no que é reclamado na carta, para quem é endereçada essa carta, tá bom? Aracaju, 29 de abril de 2013. Assunto, fardamento escolar. Vossa Senhoria Fabiana Moraes, rogo-lhe atenção para um assunto de extrema preponderância, a ausência e atraso do fardamento escolar. Fardamentos estes que devem destinar-se aos alunos frequentes na instituição, a qual Vossa Senhoria está na administração, gestão, que já vem perdurando desde o ano anterior. É de meu total conhecimento que tal situação não é ocasionada e nem está vinculada a um único fator e que não está ao alcance de Vossa Senhoria a solução direta e imediata para tal problema. Mas peço-lhe que dê ênfase a essa situação, fazendo então tudo aquilo que esteja ao seu alcance. Insista, persista, para que essa situação se resolva de forma rápida e eficaz. Afinal, o fardamento de uma instituição educacional é um elemento fundamental para o reconhecimento e prestígio do mesmo. Sem mais delongas, agradeço a Vossa atenção. Gente, vocês perceberam que a carta tem uma linguagem um pouquinho mais complexa. Talvez muitas palavras que estiveram na carta você não saiba o significado. Por isso é preciso pesquisar o significado. Numa carta de reclamação, ela pode ter uma linguagem muito mais culta, como essa que nós lemos. Mas você também pode utilizar a norma padrão, a norma culta da língua portuguesa, de maneira simples. Não precisa exatamente utilizar palavras complexas. A carta de reclamação, ela exige sim que a linguagem seja formal. Não use coloquialidades, não use expressões pejorativas, não use insultos. Na carta que nós lemos, nós vimos que a remetente, a aluna, ela escreve para a diretora. E ela diz na carta que a diretora sabe que não é competência da diretora solucionar totalmente o problema do fardamento. Mas que por meio da diretora, ela pode ter essa solicitação, essa reclamação dela atendida, que é o fardamento escolar. Ela não escreveu para a pessoa que exatamente solucionaria o problema, mas ela escreveu para a pessoa que pode intervir por meio de outras para solucionar o problema. Uma pessoa que estava mais próxima dela, a aluna escrevendo para a diretora. Pessoal, como eu já disse para vocês, a carta de reclamação, ela tem caráter persuasivo. Persuasivo significa convincente, porque o emissor, ele tenta resolver um problema. Aí observem no slide que ao longo da escrita da carta, a aluna argumenta para convencer a interlocutora de que o problema não havia recebido ainda a atenção necessária. Olhem, gente, os seguintes argumentos, as seguintes expressões que mostram, que denotam que ela está tentando ser convincente. Quando ela diz que é um assunto de extrema preponderância, muito relevante, muito importante. Quando ela afirma que o problema já vem perdurando desde o ano anterior. O fardamento de uma instituição é um elemento fundamental para reconhecimento e prestígio da instituição. Ela coloca a importância do fardamento, já que ela quer que isso seja resolvido. O fardamento escolar. Esses argumentos são fatos que exemplificam que a situação não foi resolvida, nem recebeu a atenção devida. Então, falamos aqui sobre o conteúdo da carta e falamos sobre o caráter persuasivo dela. Vamos falar um pouquinho da estrutura. Como se escreve uma carta? Falei para vocês que a linguagem é formal. Não precisa ser uma linguagem difícil, complexa, porém, sem gírias, sem expressões coloquiais, denotando seriedade para você resolver o seu problema. Sem xingamentos, sem insultos. Porque se é uma carta de reclamação, provavelmente a pessoa está chateada com algum problema. Porém, é preciso ter respeito na escrita dessa carta. A finalidade de uma carta de reclamação. Reclamar algo para o interlocutor, para o receptor, para que o problema possa ser solucionado. Aí, na estrutura. A estrutura, gente, na primeira linha, vamos verificar na carta lida. Na primeira linha, nós temos local e data. Aracaju, 29 de abril de 2013. Temos o assunto, que é opcional, fardamento escolar. Caso seja por e-mail, deve-se colocar o assunto. Depois disso, nós temos o vocativo. Vocativo é a forma como você se dirige à outra pessoa. No caso, a aluna está escrevendo para a diretora. Então, ela usa o pronome de tratamento, vossa senhoria, Fabiana Moraes. Mas ela poderia também colocar, senhora diretora, Fabiana Moraes. Um termo, uma expressão mais simples. Mas ela optou por vossa senhoria. É o que chamamos de vocativo. Depois do vocativo, observem que nós temos a carta. Nós temos o corpo da carta, que ela coloca, que é um assunto de extrema importância. E qual é esse assunto e o que esse problema vem causando nos alunos. A falta do fardamento e o quanto o fardamento é importante. Depois do corpo do texto, observem que no último parágrafo, ela está finalizando a carta e sem se estender, dizendo que não vai se estender mais e que agradece a atenção da diretora. Na última linha, ela põe uma despedida. A despedida deve ser formal. Numa carta pessoal, nós escrevemos beijos, tchau, abraços. Porém, na carta de reclamação, você não tem, o enunciador, aquele que escreve a carta de reclamação, ele não tem uma proximidade com o interlocutor. Não há uma intimidade, por isso que a despedida deve ser formal, como está escrito no texto, atenciosamente. É uma das formas de se despedir numa carta de reclamação. E por fim, a assinatura do emissor. No caso da carta que nós lemos, Raíssa Ellen de Souza. Essa é a estrutura da carta de reclamação. Agora, acompanhem, atenção, situações em que podemos utilizar uma carta de reclamação. Para a gente finalizar, vamos falar dessas três situações. Quando que você vai escrever uma carta de reclamação? Em uma situação pessoal, como circunstâncias de moradia, condomínio, compra de produto. Comprou um produto, ele veio com defeito, então você quer reclamar, quer a troca desse produto, você pode escrever uma carta de reclamação, mandar um e-mail, dentro desse e-mail também, já que é a forma como utilizamos de maneira mais rápida, né? Hoje, por conta da tecnologia, você escrever uma carta de reclamação por e-mail e enviar para o endereço eletrônico da empresa, falando sobre o seu problema, reclamando e pedindo para que ele seja solucionado. Outra situação é uma situação profissional, como direitos negligenciados, demora de algum serviço ou solicitação. E, por fim, em situações políticas, quando se utiliza o gênero para reclamar a algum servidor público sobre algum problema identificado. Essas são as três situações que você pode utilizar uma carta de reclamação. E é isso, gente, nós temos tantos gêneros textuais, a carta de reclamação deve ser usada por nós quando não nos sentimos satisfeitos com algo e queremos que um problema lhe seja solucionado. E agora você já conhece a estrutura, já conhece a organização, então verifique se você tem um problema no seu bairro, um problema na situação pessoal, em relação à compra de algum produto, em relação ao condomínio, moradia, buraco na sua rua, falta de iluminação, você pode escrever uma carta de reclamação. Revejam esta aula novamente. Acessem o portal Eduque Acre. Obrigada.